Olá, agora são 2 horas e 10 minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta há pouco pelo segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechir, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado doutor Maurício. A senhora presidenta declara aberta a sessão. A deputada Beatriz Serqueira, segunda-secretária, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro-secretário, lê a correspondência constante de ofícios. E, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente que lhe são encaminhados à proposta de emenda à Constituição nº 20 de 2023, o projeto de lei complementar nº 28 de 2023, o projeto de resolução nº 13 de 2023, os projetos de lei nº 1096 e 1099 de 2023, e os requerimentos nº 2.884 a 2.889, 2.891, 2.895, 2.897 e 2.898 de 2023. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Leleco Pimentel, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana e ex-presidente da CNBB. Após homenagem, póstuma, proferem discursos à deputada Andréa de Jesus e aos deputados Bruno Engler, Leleco Pimentel e Caporezzo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidenta... reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei nº 2.695-2021 seja distribuído também à Comissão de Agropecuária, em razão da natureza da matéria, e defere o requerimento nº 2.884-2023. A seguir, suscitam questões de ordem as deputadas Ana Paula Siqueira e Beatriz Serqueira, esta solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Maria Elisa Monteiro Vieira Braga, professora aposentada de Juiz de Fora, e o deputado Ricardo Campos, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Fausto Antônio Ferreira, ex-secretário de Saúde de São José da Ponte, São João da Ponte. Após homenagens póstumas, suscita a questão de ordem o deputado doutor Jean Freire, a seguir, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos nº 790-2023, na forma do substitutivo nº 1, 981 e 1.185 e 2.245-2023, este na forma do substitutivo nº 1, substitutivo nº 1, 1.314-2023, na forma do substitutivo nº 1, 1.479, 1.602, 1.603 e 1.753 de 2023, este na forma do substitutivo nº 1, 1.932, 2.034, 2.145 e 2.219 de 2023, este na forma do substitutivo nº 1, 2.333 e 2.422 de 2023, Na sequência, suscita a questão de ordem a deputada Beatriz Serqueira, solicitando o encerramento da reunião por falta de quórum. Ato contínuo, a presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Peço ao secretário que faça a leitura da segunda ata das reuniões anteriores. Então, passo a ler a segunda ata, a ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa, ordinária da vigésima legislatura, em 3 de agosto de 2023. Presidência da deputada Beatriz Serqueira. Às 14 horas e 15 minutos, comparecem o deputado Duarte Bechir, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Binda Ambulância, Bruno Engler, Cássio Soares, Charles Santos, a deputada Chiara Biondini, o deputado Coronel Henrique, a deputada Ione Pinheiro e os deputados João Júnior, João Magalhães, Lelé Coopimentel, Mário Henrique Caixa, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues e Zé Guilherme. Com a presença de 16 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. É isso aí, presidente. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, doa por aprovado. Uma palavra ao ilustre primeiro-secretário dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, para proceder à leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas, Romeu Zemaneto. Mensagem número 43 de 2023, indicando o deputado João Magalhães para a vida do governo nesta casa. Mensagem número 44 de 2023, encaminhado ao projeto de lei que altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e consolida à legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Mensagem número 45 de 2023, encaminhando o projeto de lei que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Carangola o imóvel que especifica. E mensagem também número 46 de 2023, encaminhando emenda ao projeto de lei número 1.074 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. São estas as correspondências. Agradeço ao primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes. Antes de passar a palavra aos oradores inscritos, a presidência se sente no direito, na obrigação de saudar o deputado João Magalhães pela nova missão nesta casa. Acaba de ser lida a indicação do colega para a liderança do governo, desejando toda a felicidade em busca da compreensão e tenho certeza que não faltará pela experiência, a vivência de vossa excelência, nos mandatos aqui, como na Câmara Federal, e que muito agregará a união desses dois poderes nas buscas das soluções e para a solução dos dilemas que aqui vamos enfrentar, das dificuldades. Eu tenho certeza que vossa excelência vai saber com grandeza ocupar e dar caminho a esse cargo. Sr. Presidente, a presidência passa a receber as proposições e considera a palavra aos inscritos para o grande expediente. Pela ordem, com a palavra, o deputado, líder da maioria, o deputado Carlos Henrique. Sr. Presidente Duarte Bechir, é com muita alegria que nós ouvimos agora a comunicação do governador Romeu Zema indicando o nosso colega e agora líder de governo, o deputado João Magalhães, que terá uma missão extremamente importante, relevante, de grande responsabilidade. O desafio é sempre procurar dar um ambiente de trabalho aqui do mais possível das unidades, um ambiente tranquilo, do apaziguamento. A unidade a gente não pode dizer, porque nós temos oposição e situação. Gostaríamos que tivesse um ambiente muito mais profícuo, mas eu acredito muito na competência e na experiência do deputado João Magalhães, essa experiência de parlamento de tantos anos, de uma carreira política respeitada por muitos, e aqueles que convivem com o deputado João Magalhães, conhecem a sua postura, a sua conduta, a sua forma de tratar as relações republicanas e as boas práticas do parlamento, da compreensão, do bom diálogo, da paciência, que é uma das suas características, a sua habilidade de conviver no parlamento com os deputados e com as deputadas, inclusive o bom trâmite que ele tem com a própria oposição, e é uma sinalização do governo, vendo as suas competências e as suas qualidades. Temos certeza que não somente ele, mas o conjunto de deputados que estarão irmandados a ele, juntos dele, sempre procurando pautar os projetos que são importantes e relevantes para Minas Gerais e para os mineiros, porque é isso que nos motiva, é isso que está diante de nós, no nosso horizonte, procurarmos atender bem os pleitos dos mineiros, que são os projetos tão relevantes, tão importantes para Minas nesse momento. Eu acho que o deputado, tenho certeza que o deputado João Magalhães saberá conduzir essa relação no parlamento de uma forma de muita competência, com muito brilhantismo. Por dar aqui, então, os meus parabéns e as boas-vindas ao deputado João Magalhães, agora sim, como novo líder de governo aqui no parlamento. Entendeu? Eu preciso de mais dois lá. Uma palavra pela ordem, deputado Douglas Mello. Eu peço a compreensão dos demais pares, senhoras e senhores deputados, porque nós temos os oradores inscritos e que esse expediente sempre é, por todos nós, respeitado, mas que, com a chegada dessa informação, não poderíamos deixar aqui de obter, respeitar as manifestações em favor do novo líder do governo, que acaba de ser lida a sua indicação pelo secretário Antônio Carlos Arantes. Então, eu peço a compreensão que esse grupo que já está à frente utilizem do expediente para cumprimentar o novo líder e que nós possamos dar início, então, às palavras dos oradores inscritos. Com a palavra o deputado Douglas Mello. Senhor presidente, só pela ordem, eu gostaria de falar um minuto, porque eu tenho que abrir a comissão de administração. Então, vamos... Rapidamente. Com a palavra o líder do governo, deputado João Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria fazer um agradecimento especial ao nosso governador Romeu Zemo, vice-governador Mateus. Um agradecimento, assim, superespecial ao nosso presidente Tadeuzinho, aos líderes aqui da casa, aos deputados e deputadas que apoiaram o nosso nome para assumir a liderança do governo. Pode ter certeza, senhor presidente, que nós faremos aquilo que for necessário para aprovar as reformas que o governo tanto precisa. e eu costumo brincar com os colegas que eu não serei simplesmente líder do governo, serei também líder da oposição com quem pretendo ter uma boa relação para que possamos juntos aprovar os projetos que são importantes para o Estado, os projetos que são importantes para o nosso desenvolvimento, para que Minas Gerais continue nos trilhos e para tudo isso. Eu conto com cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas, tá? E todos podem contar comigo. Obrigado, senhor presidente. Ok, com a palavra agora pela ordem do deputado Douglas Melo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todo o povo mineiro. Quero nessa oportunidade falar da nossa alegria pela escolha do nosso amigo João Magalhães para a liderança de governo aqui nessa casa. Eu vejo que essa é uma demonstração clara de que o governo de Minas entende que dialogar com a Assembleia é o caminho mais curto para nós resolvermos principalmente aqueles problemas que mais afligem o povo mineiro. João Magalhães, além de um amigo, é conhecedor dessa casa como poucos, é um parlamentar que sabe a importância da Assembleia, que prega a boa política. Então, parabenizo aqui o governo e digo também que a Assembleia Legislativa a cada dia se mostra mais forte. Para mim, a escolha do nosso amigo, deputado Tadeu Leite, como presidente dessa casa, vem mostrando que foi uma escolha assertiva, o quanto o clima na casa é um clima tranquilo de trabalho. Claro, a gente sempre respeitando aqui as divergências de opiniões, mas com o nosso amigo Tadeuzinho à frente da Assembleia, a casa vem caminhando bem. E agora, com toda a experiência do deputado João Magalhães na liderança de governo, acredito que teremos passos ainda mais importantes. Por último, senhor presidente, quero aqui falar da minha lamentação pelo fato do destrato que aconteceu entre o governo do Estado e a concessionária que havia vencido a licitação para assumir a concessão da MG 424. Este foi um trabalho que começou lá em 2018 e a gente veio trabalhando o processo, ficou quatro anos paralisado por uma força de eliminar. Nós tínhamos três propostas que ficaram presas, essas propostas não podiam ser abertas, pedimos ao doutor José Arthur que nos ajudasse, o presidente do TJMG, ele nos ajudou, abriu-se a proposta e depois de todo esse trâmite realizado, foi feito esse destrato. Quero deixar aqui um alerta para o governo do Estado, principalmente a CEINFRA, DR, para que o governo não se acomode. Nós temos neste momento um retrocesso muito grande, o fato da MG 424 não ser duplicada, isso tem atrasado o progresso de toda aquela região e posso apostar que um dos motivos que ajudou para que a Heineken não ficasse em Pedro Leopoldo foi justamente o fato da logística ali ser péssima. Nós não temos que pensar na produção saindo de Pedro Leopoldo, saindo de Matozinhos, de Vespasiano e Confins, somente para Belo Horizonte. Tem o norte do Estado e hoje, para se chegar a Sete Lagos, precisa-se de uma estrada digna. Para passar de Sete Lagos, temos que passar ali pela MG 424 e a estrada não tem qualquer condição de estar daquela forma. Por mais que o governo do Estado tenha anunciado que vai fazer um recapiamento, vai fazer tapa-buraco e isso ainda é pouco. Por isso que aqui eu deixo uma lamentação muito grande e também este alerta para o governo do Estado. O governador Romeu Zema, que inclusive esteve em Sete Lagos e todas as vezes que lá esteve, prometeu que conseguiria essa concessão e não foi culpa dele, é bom a gente falar, foi um destrato da empresa. O governador tem um papel muito importante para que esse processo continue. Acho que o governo tem que buscar uma solução e eu inclusive apresentei aqui nessa casa um requerimento para que o governo do Estado já estude a possibilidade, finalizando esse processo de Mariana, se realmente o acordo acontecer, que a MG 424 seja colocada como obra prioritária para o governo do Estado para usar uma parte desse recurso para fazer a duplicação. Não dá para admitir que aquela estrada continue daquela forma. Não podemos torcer contra o progresso. A MG 424 tem que ser duplicada porque a ligação com o Norte de Minas, com o aeroporto de Confins hoje, tem a largura menor do que muitas ruas que nós temos aqui em Minas Gerais, dentro das cidades. Obrigado, é o que eu tenho para hoje, mas vamos continuar lutando pela duplicação da MG 424. Ok, deputado Douglas Mello. Antes, porém, no último domingo, esteve de aniversário o nosso primeiro secretário, deputado Antônio Casarantes, em nome dos demais padres, quero saudar a vossa excelente, desejo muita saúde, muita paz e muitas conquistas. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado doutor Jean Freire, que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, caro colega, deputado Eduardo Bechic, elegido a secessão. Boa tarde, colegas deputados, deputadas aqui presentes, públicos que nos assistem, servidores e servidoras dessa casa, público que nos assiste de casa, pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Senhor presidente, colegas deputados, na última sexta-feira, esse estado amanheceu mais triste, esse estado se despediu de um ser humano fantástico, uma figura fantástica, que vinha dos vales, que amava tanto os vales e cantava tanto o vale do Jequitionha e o vale do Mucuri, que ele resolveu nascer no meio, ele resolveu nascer, resolveu nascer em fronteira dos vales, na fronteira. porque, para esse querido amigo, Carlos Roberto Cordeiro, que faleceu na madrugada de quinta para sexta-feira, aos 61 anos de idade, conhecido carinhosamente e que fez sucesso por Minas, Brasil, apresentou shows fora do país, conhecido carinhosamente como o Tal Brasil. Os colegas deputados e servidores que estiveram presentes na nossa comemoração de aniversário, no dia 13, pôde talvez ver o que talvez foi uma das últimas apresentações dele, que carinhosamente pegou a viola e cantou para nós. Dentre as músicas, cantou o hino do vale do Mucuri. Ele gostava muito de cantar os dois hinos, o hino do vale do Jequitionha e o hino do vale do Mucuri. A do Mucuri, a letra que fala de todas as cidades do Mucuri, que fala a vontade de retornar nas férias por Mucuri, composição de outro grande amigo e companheiro dele, Bilora, mas que ficou conhecida, imortalizada na voz de Tal Brasil. Tal Brasil que estava na região, na cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, Águas Formosas. foi ali que seria que estava marcado um show dele no sábado. No sábado, nós estávamos despedindo dele, no velório, no sepultamento desse querido irmão e amigo que eu tive a felicidade de conhecer quando eu tinha por volta de 16 anos de idade. No dia que conheci, fomos juntos com o meu irmão, que foi professor dele lá na cidade de Fronteira dos Valos, o meu irmão Celso Freire. Celso me apresentou o Tal, o Tal já adulto, já tocando, já cantando, já encantando. e o Tal foi para um festival de cultura ecológica, de música, festival ecológico de Coronel Murta, ele foi apresentar uma música do meu irmão. E ali eu conheci e de lá para cá nós só reforçamos os laços de amizade. Não me lembro de uma festividade de meu aniversário onde nós costumamos reunir os artistas do Vale do Jequitinhon e do Vale do Mucuri que o Tal não estivesse presente. A primeira música minha de campanha foi e ficará para sempre na minha memória com a voz do Tal, do Rubim do Vale, do Bilora, com a range e musicalidade de todos eles. Tal Brasil parte deixando o filho Arthur, deixando a esposa Francisca, o filho Augusto que com muita força pegava o violão e acompanhava no cortejo até o cemitério tocando as músicas do pai, as músicas que encantou Minas Gerais, que encantou os vales. Tal Brasil tinha lado muito bem claro, a voz dele não ficava em cima do muro, a voz de Tal Brasil tinha lado, ela ecoava entre um lado, ele defendia por todos os cantos que ia, ele defendia os mais pobres, usava a sua voz, o violão ou a viola que tinha a arte de lidar com esses instrumentos. Eu me apaixonei por viola e começo já a arranhar um pouco e a primeira que me chamou atenção e que eu peguei e fiquei um dia que ele veio me fazer visita aqui no gabinete foi a viola do Tal Brasil. por isso eu gostaria de pedir aos companheiros e companheiras, a você que está nos escutando, nos vendo, nos ouvindo por todos os cantos, queria pedir um minuto de silêncio por esse companheiro, por esse artista, esse cantor, este compositor, Carlos Roberto Cordeiro, que, como eu disse, deixa filhos, esposa, o Augusto, um filho que segue os caminhos do pai, ele tinha, senhor presidente, um show muito conhecido, ele era conhecido como Tal Brasil, a apresentação dele mais conhecida e que encantava a todos nós e que seria apresentada em Águas Formosas no sábado, era Tal Pai, Tal Filho, uma homenagem, uma menção ao filho Augusto que segue a trilha do pai, em todos os seus aspectos, a trilha do pai, a trilha sonora, os caminhos por onde o pai andou, as ideias do pai e de posicionar muito bem claro em defesa dos que mais precisam. Eu peço um minuto de silêncio para o meu amigo, companheiro, artista, compositor dessas Minas Gerais, Tal Brasil. É regimental, a presidência aprova e inicia-se nesse instante um minuto de silêncio em favor do artista Carlos Alberto Cordeiro. Thank you. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, colegas e deputados. Tal Brasil, presente, presente, presente. Eu acabei de pedir um minuto de silêncio por um companheiro que vem do Nordeste de Minas Gerais. Eu tenho muito orgulho de ser do Nordeste. Eu carrego na alma as histórias, os sentimentos do povo do Nordeste. Ah, como eu tenho orgulho, ah, como a minha alma se enche de felicidade em eu dizer que sou do Nordeste. Sempre me incomodei quando alguém não sabe definir as regiões de Minas. Vou dar uma parte já ao companheiro Eduardo Pestir. Fico muito honrado e, ao mesmo tempo, pedir desculpa por interromper essa fala e espero que a Vossa Excelência possa continuá-la. Mas eu queria, no dia de hoje, trazer aos demais pares, senhoras e senhores deputados, três momentos importantes, marcantes, dessa semana. No dia 6, comemorou-se 17 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei que, quando criada para fortalecer a luta das mulheres contra as agressões, e muitas delas transformadas até em vítimas fatais de seus namorados, de seus companheiros, de seus maridos, ela completou 17 anos no dia 6. Eu quero deixar aqui uma reflexão, deputado Jean Freire, senhoras e senhores deputados. A ideia da lei é espetacular. O cumprimento dela deixa a desejar. Quantas mulheres ligam na Secretaria de Segurança Pública dizendo que se sentem ameaçadas naquele dia, naquele momento? E quando vão socorrê-la, já é tarde. Nós temos, então, que buscar o cumprimento e a melhoria da Lei Maria da Penha. Sem soma de dúvida, é uma lei que veio para ficar, mas que merece e carece de reparação. Segundo momento, deputado Jean Freire, é que eu representei ontem esta Casa, representando o presidente Tadeu Leite, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando comemorou o Sesc Centenário, 150 anos, quando, então, o Imperador Dom Pedro II autorizou a criação de outros sete tribunais pelo Brasil, incluindo o de Minas Gerais, juntamente com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, com São Paulo, com Goiás, com Pará, com Mato Grosso, sete outros foram criados juntos. E no dia 6, 150 anos do Tribunal de Justiça. Quantos municípios nossos ainda não têm, municípios, sede de comarca, não tem um juiz. O Tribunal de Justiça veio para facilitar, para dar acesso à justiça, fazer justiça na sociedade para o cidadão. Portanto, comemorou 150 anos no dia 6. E, por último, deputado Jean Freire, eu sei que também muito incomoda a vossa excelência e todos nós. Quando você não cumpre com a sua obrigação, outro vem e faz o que é de sua responsabilidade. E assim eu posso dizer que a Câmara e o Senado se omitiram e o Supremo decidiu invalidar a lei que permitia o assassinato de maridos e a defesa, a ilegítima defesa da honra, era a defesa e isso acabou. Não existe mais a defesa daquele que matou alegar a legítima defesa da honra. Demorou, precisou de uma outra casa entrar no lugar daquela que seria, a que teria a obrigação de fazê-lo para fazê-lo em seu lugar. Três momentos importantes que eu gostaria, no momento certo, falar um pouco mais, mas que eu quero agradecer ao deputado Jean Freire por essa liberdade, por essa participação, que para mim não poderia deixar de fazê-lo no dia de hoje, para que amanhã já fosse tarde quando nós manifestássemos a respeito de três fatos importantes e marcantes para o nosso país. Deputado, agradeço a vossa excelência. Muito obrigado, deputado. Provavelmente, estou olhando o tempo ali, não vai dar tempo para que eu faça a minha fala, mas eu inicio e faço depois. Mas eu dizia que eu tenho orgulho de ser geraizeiro, de vir do sertão, das Minas Gerais. Eu me orgulho de ser das Minas e das Gerais, de Guimarães Rosa, de Drummond, de Paulinho Pedra Azul, de Itaubrasil, de Pereira da Viola, de Adélia Prado. Eu me orgulho de ser desse Estado, mas com muito orgulho eu falo que vem do Nordeste. e me incomoda quando alguém confunde essa geografia, que chega no Jequitinhonha, no Mucuri, e fala que está no Norte, não sabe que está no Nordeste. O mesmo governador que procura dividir esse país, o mesmo governador que faz falas ridículas do nosso povo nordestino, pejorativas. E é o que ele pensa mesmo, não se enganem, é o que ele pensa. Quando ele estava fazendo campanha, ele também falava do meu Nordeste. Ele vem falar de historiezinhas de vaca que dá pouco leite. Será que ele sabe o que é a palavra equidade? Levando-o para o campo, do campo, da agricultura familiar, a gente tem que tratar bem àqueles que precisam de mais, tem que dar mais a quem precisa de mais. Ele não sabe o que é equidade. Ele falava durante a primeira campanha dele que no Vale de Jequitinhonha era tão fácil encontrar pessoas para trabalhar, talvez por isso ele abriu um monte de loja lá, que com 300 reais conseguia. Se ele não sabe, o Nordeste de Minas Gerais traz com muito orgulho as características artísticas do Nordeste do país, características políticas do Nordeste do país. É do Nordeste de Minas Gerais que veio um dos maiores presidentes que esse país teve, estadista, JK. É do Nordeste desse país que vem o maior presidente que esse país teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não sabe das dores do Nordeste de Minas Gerais que são idênticas às dores do Nordeste do país. Se o Nordeste do país convive com a seca, o Nordeste de Minas Gerais convive com a seca. E o que ele fez em mais de quatro anos de governo para diminuir as dores do Nordeste de Minas Gerais? Será que ele trata o Sul de Minas Gerais diferente do Nordeste de Minas Gerais? Será que ele trata assim? Ele trata os mais ricos dando mais aos mais ricos. aliás, ele tem uma mania, ele trata até com todo respeito aos deputados da base, mas eu não sei como vossas excelências estão de ver os comentários que eles fazem ao respeito de vocês. Eu não sei como se sente um deputado da base ao ver o comentário que um governador faz desmerecendo o deputado, desmerecendo o parlamento. Hoje eu fiquei sabendo de um colega que estava em um encontro de deputados do Brasil, deputados estaduais, e o nosso governador foi escolhido para ir lá falar e chegou lá e falou mal de todas as assembleias legislativas no encontro de deputados estaduais. Então, senhor governador, primeiro, compreenda mais sobre o Nordeste de Minas Gerais e vossa excelência vai ver que quando atira pedras, que quando atira farpas ao Nordeste do país, vossa excelência está atirando farpas, pedras, não simplesmente ao Nordeste de Minas Gerais, mas aos homens e mulheres de bem de todo esse país. Vossa excelência está falando e no dia a dia, assim, há poucos dias ele falava, deputado Betão, que quem trabalhava era o povo do Sudeste e o povo do Sul. Agora ele vem mais uma vez e depois tenta se justificar. Ele está pregando o ódio, ele está tentando alimentar isso nos brasileiros. Enquanto, de um lado, nós temos um estadista que diz que acabou o processo eleitoral, que é hora de discutir com todos e todas, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chama, que viaja o mundo apresentando o nosso país de norte ao sul. Agora nós temos um que faz diferente, nós temos um que já se colocando como presidenciado, ele procura abarganhar o ódio, porque ele já vinha crescente nisso, mas ele procura assim, o meu lado é esse, ele quer reafirmar que o lado é esse. Amanhã ou depois eu continuo a minha fala, porque falar do meu nordeste me custa muito caro. E quando fala do nordeste desse país, é falar do meu nordeste, nossas características são iguais. Perdão ao povo nordestino, ele não sabe o que fala e quando sabe, fala de propósito. Uma palavra à deputada Lohana, que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, presidente, boa tarde aos servidores dessa casa, boa tarde aos poucos colegas parlamentares, mas muito honrosos e queridos que estão aqui hoje, nessa tarde de início de semana, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os problemas que importam e que interessam a toda Minas Gerais. É muito triste ter que seguir a fala do doutor Jean e subir nessa tribuna não para falar, presidente, sobre as pautas positivas que a gente poderia discutir, que a gente poderia estar pensando para o segundo semestre de trabalho aqui na Assembleia, sobre as nossas fiscalizações, sobre as viagens e todos os cantos de Minas Gerais que nós rodamos ao longo das duas semanas de recesso parlamentar. Não. Não é sobre nada disso que a gente precisa falar hoje. É sobre assuntos muito delicados, assuntos que envolvem ou podem envolver até o suposto cometimento de crime por parte do governador Romeu Zema. Como o meu colega, líder da minoria, falou aqui, o doutor Jean, a gente assistiu estarrecido às falas do governador sobre a criação do consórcio sul e sudeste contra o consórcio norte e nordeste. É aterrorizante assistir um governador de Estado falar com tanta tranquilidade sobre esse tipo de assunto. É mais aterrorizante ainda quando a gente percebe que não foi um ato falho, presidente, não foi algo que ele disse sem querer, todo mundo está sujeito ao erro, alguns erros são maiores e mais difíceis de serem desculpados do que outros, isso é verdade, mas todo mundo está sujeito ao erro. Não foi algo que ele falou uma vez e deixou passar, é algo que ele diz reiteradas vezes. Quando o governador Romeu Zema trata como vaca que produz menos os Estados do Nordeste e que por isso deve ter menos acesso a recursos, deve ter menos suporte dentro do pacto federativo, ele deixa de forma muito clara o desprezo que ele sente pelo norte e pelo nordeste do país. É importante dizer que, como eu falei, é a segunda vez que ele diz isso. No encontro que houve entre governadores, ele falou no início do ano que se tem Estados que podem contribuir para o país dar certo, são os sete Estados do Sul e do Sudeste. São Estados onde, diferente da grande maioria do Brasil, há uma proporção maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Isso tudo mostra, gente, que o governador Romeu Zema ou ele ignora, desconhece, e aí a gente parte do princípio de que ele falou de boa fé apesar de falar um absurdo, ou ele age de muita má fé com preconceito e com xenofobia contra companheiros brasileiros, contra pessoas que estão dentro do mesmo pacto federativo, que constroem juntas com o suor do seu trabalho o mesmo Brasil. Então, quando o governador fala esse tipo de coisa, a gente pode esticar a corda, presidente, e a gente pode pensar até em consequências legais para a fala de um governador que não tem noção que atentar contra a unidade do país é um crime previsto na Constituição. Falar em separatismo de qualquer forma nesse país é crime. Falar de deixar um ente federativo de lado enquanto você está cuidando da vaca que dá mais leite, que produz mais que é o que ele falou é crime. Mas essa entrevista é maravilhosa, essa entrevista é pedagógica e a gente tem aqui colegas da base do governo, colegas que eu gosto muito, colegas com quem eu me relaciono muito bem e é a vocês que eu deixo essa pergunta. Vocês não se sentiram desrespeitados quando o governador diz que vocês não estão preocupados com bons resultados ou bons projetos, mas sim com tirar foto, tomar cafezinho e ter protagonismo? Isso é muito sério, gente. É muito sério que o governador diga que os cerca de 45, 47 deputados que estão na sua base, base fiel, base que acompanha, base que compra desgaste por ele, não estão preocupados com bons resultados ou bons projetos para Minas Gerais, estão preocupados com protagonismo. Eu gostaria de perguntar para os colegas aqui da base se vocês se sentem representados por essa fala. Se vocês sentem que vocês e os colegas companheiros de bloco não estão preocupados com bons projetos e bons resultados, mas apenas com café, visita, foto do lado do governador e protagonismo. Parece, minha amiga Ludi, que o deputado pensa que ele só está preocupado com, que o governador pensa que o deputado só está preocupado com perfumaria, com mesquinharia, com coisa pequena do dia a dia, como é uma foto do lado do governador. Parece, Zé Laviola, que o governador pensa que vocês são influenciadores ou que vocês são pessoas que estão preocupados em bombar nas redes com uma foto do lado dele, e não que vocês estão preocupados em levar investimento, melhorias na Semig, melhorias na Copasa, recapiamento de estradas, e eu acredito que vocês estão preocupados com esses bons resultados. Vejo aqui todos os dias os colegas da base, doutor Wilson, colegas da base preocupados com bons resultados, preocupados com a entrega do melhor para o mineiro e para a mineira. Mas será que o governador sabe que vocês estão preocupados com isso? E aí, gente, eu só posso dizer uma coisa, eu peço, recomendo ao nosso amigo, que agora é secretário de governo, o deputado Gustavo Valadares, que marque muitas entrevistas para o governador. O governador tem que dar muita entrevista, o governador tem que falar bastante, tem que falar com o secretário de comunicação, com o chefe da Casa Civil, presidente, para marcar entrevista semanal para o governador, porque ele mesmo mina qualquer perspectiva de candidatura à presidência e de voos mais altos do que esse acidente histórico que trouxe ele a ocupar a cadeira de governador de Minas Gerais, porque Romeu Zema como governador de Minas Gerais é um acidente histórico. Então, quanto mais ele fala, quanto mais ele é ouvido, quanto mais as suas ideias vêm a público e as pessoas conhecem o nível de xenofobia, preconceito, discriminação e ódio que esse homem carrega, mais distante ele fica de ocupar uma cadeira no Palácio do Planalto. Então, eu peço a todos os amigos que ocupam cadeiras na cidade administrativa e no governo que marquem entrevistas semanais para o governador. Porque tem gente que quanto mais fala, mais se enrola com a própria língua. Então, é muito bom assistir o governador trazendo a público o que ele realmente pensa. Falando do primeiro assunto que a gente tinha para tratar, eu deixo aqui minha solidariedade aos amigos da base que foram tão desrespeitados pelo governador. Agora, gente, a gente também precisa falar sobre um assunto muito sério. Um assunto tão sério que chama a atenção de toda a região centro-oeste de Minas e precisa chegar aqui ao plenário da Assembleia que é essa casa que tem que representar e funcionar como uma caixa de ressonância dos interesses do povo mineiro. Esse assunto é a votação hoje que acabou de não passar da admissibilidade do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, a admissibilidade da cassação do prefeito. É importante dizer que essa casa aqui, doutor Jean, já foi palco de uma audiência pública sobre a saúde no centro-oeste de Minas. O senhor compareceu a essa audiência, deu sua brilhante contribuição, mais do que como deputado, mas também como médico. E a gente teve a oportunidade de assistir os índices escandalosos da saúde na cidade de Divinópolis, que é sede de superintendência regional de saúde, que tem hospital de referência para mais de 50 municípios, mas que o prefeito tem tratado como um grande açougue. É assim que o prefeito tem tratado a saúde em Divinópolis. A gente fez audiência pública, discutimos, assistimos os nossos péssimos índices no Previne Brasil, e tudo isso fez com que um cidadão indignado protocolasse na Câmara Municipal de Divinópolis um pedido de cassação do prefeito. Mais um entre os vários que esse cidadão já recebeu. E é importante dizer que esse final de semana foi um final de semana de muitas articulações, inclusive articulações do senador da República, que veio de Divinópolis. Articulações junto aos vereadores, articulações junto a lideranças, para garantir que os votos para arquivar a denúncia de infração política administrativa seriam garantidos. Então, com uma articulação pesada dessas, senador envolvido, deputado envolvido, prefeito envolvido, uma confusão danada, hoje o prefeito conseguiu que a denúncia não fosse à frente. Mas é importante perceber como é que o tempo passa e como que a passagem do tempo ela mostra como as pessoas pensam diferente quando elas mudam de lado do balcão. Porque, presidente, é muito fácil ser a favor de denúncia, de investigação, de não sei o quê, quando você é vereador. Mas quando você elege um irmão prefeito e você vira um senador da República, parece que esse se torna um grande risco. Não pode nem admitir a denúncia, não pode nem investigar. Porque olha só o que o senador Cleitinho falou quando ele era vereador lá em Divinópolis. porque quem não deve não teme. A transparência na política é tudo. Então, se você tem contra mim, se vir investigação, que taca, porque quem não deve não teme. Qual é o problema? Eu, se eu fosse prefeito... Essa fala do então vereador Cleitinho, que hoje é senador da República, foi na época em que ele era oposição ao prefeito. Ele era oposição ao prefeito da época e aí podia admitir denúncia, podia admitir perspectiva de cassação, podia tudo. Mas hoje, que o irmão dele é prefeito, apenas graças aos votos dele e está com três anos de contas reprovadas da saúde do município. Dois anos sem plano municipal de saúde. Dados do Previne Brasil caindo quadrimestre a quadrimestre, aí não pode admitir a perspectiva da denúncia por infração política administrativa. A gente segue. Divinópolis merece muito mais do que esse tipo de resultado. E a população que está sofrendo no posto de saúde, na policlínica, as pessoas das outras cidades, as pessoas de Itaúna, as pessoas de Itatiaio Sul, as pessoas de Mateus Leme, as pessoas de Uatuba, as pessoas de Nova Serrana, as pessoas de todas as cidades ao redor, que dependem do Hospital São João de Deus para poder fazer uma cirurgia. Enquanto o prefeito de Divinópolis sequestra 15 milhões do hospital, bom, todas essas pessoas merecem mais respeito do que o que o prefeito entrega hoje para a população da região. É importante dizer que aqui a gente continua ao lado da população, ao lado da defesa do SUS e ao lado dos interesses daqueles que dependem do serviço público e da prefeitura, que estão ficando à margem enquanto as reuniões políticas e de bastidor acontecem com muito cafezinho, com muito jantar e com muita ligação. Por último, é importante dizer que a gente passou por um episódio muito sofrido agora, no início de agosto, que foi o episódio do estupro da mulher aqui de Belo Horizonte depois do evento em que ela foi. Foi muito triste, presidente, assistir pessoas culparem a vítima depois dela ser vítima de tamanha violência, violência tão grande que vai ficar marcada na história dela, da família dela, por muitos e muitos anos, apesar de que a gente espera que eles consigam se recuperar disso tudo o mais rápido possível. Foi muito triste também assistir parlamentares, pessoas dotadas de mandato, poderes constituídos, atacarem essa vítima e dizerem que ela foi responsável pelo que aconteceu com ela. É importante dizer que a vítima jamais tem culpa em nenhuma situação de violência sexual. E a maior prova disso e uma que eu sempre gosto de trazer é que em alguns países árabes, mesmo nos países em que os códigos de vestimenta são os mais rígidos e as mulheres não podem mostrar nenhuma parte do seu corpo, ainda assim, nesses países os índices de estupro são altíssimos. Essa é uma evidência cabal de que a roupa, o comportamento, o que se bebeu ou o que se disse não podem ser utilizados como ferramentas para culpar as mulheres que são vítimas de qualquer forma de violência. E a gente também percebe que é preciso fazer uma análise de humanidade das pessoas que estiveram com aquela mulher naquela noite. Desde o amigo até o irmão, passando pelo motorista de Uber, passando pela pessoa que passa na calçada, vê ela deitada e não faz nada. E, por último, o estuprador, que é o criminoso mais fácil de ser identificado, mesmo num cenário em que a gente tem várias irregularidades possíveis de serem identificadas, como abandono de socorro, abandono de incapaz e várias outras situações. Então, a gente... Omissão de socorro. Então, a gente percebe que num cenário desses, o que é visto com muita tranquilidade é que o corpo feminino não é um corpo digno de respeito. O corpo feminino não é um corpo digno de proteção, porque, muito provavelmente, se fosse um homem alcoolizado, não teria sido deixado à própria sorte como foi. Mas as mulheres e os nossos corpos, a gente ainda precisa divulgar muito para que parte da sociedade e parte dos homens entendam que não são corpos que estão aqui para usufruto e para proveito dos homens que nos cercam. A gente está aqui e, como disse a ministra Carmen Lúcia, muito bem dito no dia em que ela se posicionou pelo fim do argumento da legítima defesa da honra, a gente não está aqui como pessoas que parecem seres humanos, andam, falam e comem como seres humanos. Nós, mulheres, somos seres humanos e a gente precisa desse respeito e dessa segurança e de todos aqueles direitos que para os homens parecem naturais, mas para a gente tem que ser conquistados. Então, era o que a gente queria tratar na tarde de hoje. Obrigada, presidente. Ok, deputada. Com a palavra pela audiodescrição, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, com a palavra, o deputado Ricardo Campos, que é de esporádio até 15 minutos para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas deputados, deputadas aqui presentes. Boa tarde ao povo mineiro que nos assiste pelos canais das redes sociais do nosso mandato, que nos acompanha pela TV Assembleia e também por todos os meios de comunicação. Hoje é um dia de profunda tristeza e de profundo pesar para nós mineiros, em especial para nós do Norte de Minas, do Jaquitinhonha, do Mucuri. Ter um governador, ter um governo do Estado que propaga a xenofobia, que propaga ainda mais a pobreza, é no mínimo um descaso, um abuso e um absurdo com nós mineiros. E com nós, das gerais, seja lá do Norte de Minas, do Jaquitinhonha, do Mucuri. antes das eleições, há dois anos atrás, governador defende mais recursos para municípios mineiros na área de abrangência da Sudena. E agora, nós levamos esse tapa na cara. Zema defende frente sul-sudeste contra norte-nodeste, vaquinha que produz pouco. Quero aqui dizer, governador, que o Norte mineiro, crescido e criado naquele sertão, no semeado, sob sol escaldante, não é vaquinha que produz pouco, não. Pelo contrário, o povo do Norte de Minas, do Jaquitinhonha, do Mucuri, do Noroeste, do Nordeste de Minas, é o povo que dá o sangue desde a origem do Estado de Minas Gerais, com a nossa capital, Matias Cardoso, que nós esperamos que o senhor tenha honra de fazer como fez em Mariana, como fez em Ouro Preto, cumprir a Constituição e levar o dia dos gerais. É um povo trabalhador, é um povo aguerrido, é um povo que produz, apesar da falta de investimento do Estado de Minas Gerais, que, em contrapartida, enxerga no governo do presidente Lula o sonho de poder ter uma vida melhor, porque Minas Gerais, com esse governo, promove isso, promove ainda mais a pobreza na nossa região, promove ainda mais a falta de investimentos, em detrimento do que ele mesmo coloca aqui, defender a frente sul e sudeste. Então, eu trago aqui e peço muito respeito, governador, porque ações de investimento para promover o desenvolvimento nós não temos visto nesse governo. Um governo que, ao invés de potencializar o IDENE como órgão de desenvolvimento do Norte e Nordeste, colocou ele lá no cantinho da CEDES para ser um órgão meramente social. Quero aqui dizer que, mais uma vez, nós observamos o agarfe do governador Zema, porque toda vez que o governador de Minas Gerais abre a boca, ele presta um desserviço para o Estado de Minas Gerais, em especial para o nosso povo. A última frase polêmica dele escancarou seu posicionamento retórico, separatista e xenofóbico, quando ele defendeu a união dos Estados do Sul e do Sudeste para barrar propostas no Congresso que possam favorecer as outras regiões, principalmente o Norte e Nordeste. Não é a primeira vez que Zema dispara essa xenofobia e esse ódio contra nós, Norte Mineiros. Mais um episódio em junho do ano passado, que durante um encontro de governadores, o governador disse que no Sudeste e no Sul há uma proporção maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial e parece que ele não estuda os dados e não tem informação. É bom esclarecer a alguns desaformados como o governador de Minas Gerais que o Nordeste brasileiro é o que está puxando o PIB nesse ano. A economia nordestina cresceu 2,4%, puxados pela agropecuária, pela indústria e principalmente pela produção de alumínio no Maranhão e outros cantos daquela região. E ao contrário também do que o governador acha, os estados do Norte e Nordeste têm uma maioria de trabalhadores com carteira assinada do que pessoas recebendo auxílio conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED. Agora, a hipocrisia mesmo é que em 2021, antes do período eleitoral, o governador Romeu Zema festejou a inclusão de 81 novos municípios mineiros na área da Sudene. Pois é, quando convém, Zema é Nordeste e pede, e bate palmas para a ampliação dos municípios mineiros na área da Sudene. Desde o meu primeiro dia de mandato, eu tenho trazido essa casa a essa tribuna que o Norte de Minas, que o Jequitionha, que o Noroeste, que o Mucuri estão abandonados. Também, com o governador que propõe a união do Sul e do Sudeste contra o Nordeste, a gente não podia esperar tanta coisa que se não abandono. E aí, eu trago a reflexão aos novos colegas. É justo promover o desenvolvimento das regiões que já são mais ricas e não promover a equidade para as nossas regiões que têm trabalhadores e trabalhadoras sofrendo com a seca, com a falta de água, com a infraestrutura. Por onde se anda no Norte de Minas, é buraco para tudo quanto é lado. Nós não podemos aceitar e essa minha fala aqui hoje de indignação a esse descaso com o povo norte-mineiro, é de um norte-mineiro que teve que sair com 14 anos de idade da sua cidade para buscar emprego, para trabalhar, para ter uma condição de vida melhor, mas que nunca arredou o pé de lá e nunca vou arredar. brincar com a miséria, com a seca e com a fome é cruel. O povo mineiro, principalmente nós, os geraizeiros, não pode se esquecer de todos esses descados. Queremos uma Minas e um Gerais para todos. E aí, deputados e deputadas, não vamos aceitar que o governador venha falar o que disseram dos novos colegas. Eu não aceito cafezinho, não. Eu não aceito foto com o governador, não. Sabe por quê? Eu quero ver a ação sendo realizada para quem mais precisa. Agora, Dona Maria, Seu João, Seu Joaquim, os estudantes, trabalhadores, agricultores, familiares do norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, é uma alegria para mim poder tomar um café com vocês e saber a realidade de cada um. E a realidade que nós temos é de ter um governo que não faz aquilo que é obrigação dele. É de ter um conjunto de parlamentares e colegas que eu fico constrangido por vocês, porque, assim como falou a deputada Lohana, nós sabemos do bom trabalho que grande parte dos colegas desenvolvem aqui com as suas pautas a favor do povo mineiro. E aí virar a chacota do governador que só quer tomar café e fazer foto para a rede social. Não, aqui não. Este parlamentar não quer isso. Pelo contrário, faz questão de não ter foto alguma, desde que nós tenhamos as ações realizadas para o povo mineiro. Agora mesmo, vivendo essa triste realidade da seca, que é uma condição de semiárido, os nossos agricultores estão pedindo, senhor governador, que dê a isenção fiscal com a redução do IPVA das grandes locadoras de mais de um bilhão e meio de reais por ano, vai chegar a quase 5 bilhões nos próximos três anos de governo, que reduza o ICMS da venda do gado para os pequenos agricultores familiares, a alíquota de 18% para a venda do gado, os bezerros, os garrotes, as novilhas, para aqueles pequenos agricultores que sofrem com a seca, ela é prejudicada porque, enquanto Minas Gerais, o ICMS da venda do gado é de 18%, nós temos o Mato Grosso, nós temos Tocantins, Rondônia, com 2%, 3%. Então, governador, mostra para nós, mostra para os mineiros que você não olha só para uma banda do Estado, que os Gerais também têm oportunidade, pelo menos isso propõe aqui nesta casa essa redução que eu acredito que todos os deputados irão colaborar para que nós possamos ajudar os produtores de gado a poderem minimizar esse enfrentamento com a seca que eles têm nesse momento de estiagem. Quero aqui mostrar uma diferença quando se tem um governo xenofóbico, um governo que prioriza as elites e os seus amigos, em detrimento de um governo popular, social, democrata. o presidente Lula acabou de anunciar a volta do programa Luz para Todos. E aí, presidente Lula, eu queria te dar um abraço para agradecer só de saber que as famílias que até hoje vivem de candeeiro, que não conseguem ligar um metro sequer de extensão de rede, porque é para isso a CEMIG cobra 10, 15 mil reais do pequeno agricultor familiar, da família carente que está no interior. E agora, com Luz para Todos, nós teremos a oportunidade de ter de novo a Luz na Casa do Povo, na zona rural, nos distritos, nas localidades e mais ainda, dando a condição de produzirem, gerar emprego, gerar renda. O Luz para Todos voltou e eu espero que o governador tenha decência para que a CEMIG possa firmar o convênio com o governo federal para que esse programa que já tirou mais de 5 milhões de famílias brasileiras da escuridão possa também tirar o povo mineiro que ainda sofre, porque o governador de Minas não liga um metro sequer de energia rural gratuita às famílias que precisam. E isso aí, todo mundo sabe por qual motivo. O governo quer sucatear os serviços da CEMIG, da Copasa, quer que você, cidadão, reclame o tempo todo que pague uma conta cara e que o serviço está de má qualidade. Para quê? Para tentar privatizar toque de caixa em detrimento de um serviço público de qualidade. 5 bilhões de reais tem sido a média do lucro anual da CEMIG e que vai 51% para o caixa do governo do Estado e o resto para os acionistas. E aí eu me pergunto, por que ao invés de colocar esse recurso no caixa do Estado, meramente para o cumprimento das prioridades do governo que não é para a região mais pobre e que vai para o bolso dos acionistas, não se investe em mais energia de qualidade, não se investe em energia trifásica, não se investe em mais usinas de energia fotovoltaica para garantir uma qualidade energética maior e de água e de acesso a quem mais precisa. Porque nós sabemos que nós temos um governo privatista e quem quer fazer isso aqui, dá um tapa na cara do mineiro, dá um tapa na cara de nós, jairaizeiros, e nós não podemos aceitar, gente. O mundo da realidade desse governo não é o mundo de Minas Gerais que nós vivemos. Por onde nós andamos nas rodovias do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, só se vê buraco. Por onde nós andamos nas rodovias do Norte de Minas não pavimentada, nós não vimos sequer nem a perspectiva de projetos concluídos pelo DR para a pavimentação. Eu trouxe aqui, deputados, que um bilhão e oitocentos milhões de reais que aproxima do presente dado pelo governador e pelos seus aliados dessa casa, as grandes locadoras de veículos no Estado, nominam pavimentaria 18 grandes rodovias que levarão acesso aos mineiros e às mineiras a todos os cantos do Estado e ao desenvolvimento regional. A Estrada da Produção, São João da Ponte, a Capitão Enéas, encortando ali o tráfico de veículos, de carga, de passageiros, da Grande Monte Esclaves, da região do Projeto de Jaíba, de Janaúba, de Varzelândia, Verdelândia, de Viracatu, ligando o sul do oeste da Bahia, o sul da Bahia com o centro-oeste brasileiro, o assaltamento de Urucu e a Pintópolis, o assaltamento da 479 de Chapada Gaúcha à Januária, ligando a Arinos à Brasília do Distrito Federal, onde eu peço que acessem as minhas redes sociais que vocês verão mais de cinco horas de viagem para percorrer 120 quilômetros que eu percorri neste último sábado com muito buraco, com muito areão, com muito risco de vida, de morte, de perda de vida e, pior, a falta de respeito do Estado com o mineiro e com o norte mineiro que é contribuinte. Sem falar de tantas outras rodovias que não são pavimentadas e nem sequer têm um desenho apresentado pelo governo. Então, a minha fala aqui hoje, novos colegas, é de pesar. E eu gostaria muito que o governador tivesse a honradez a capacidade e que fossem homem para pedir desculpa a todos nós geraizeiros, ao povo do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do nordeste do Estado, que também nos sentimos no nordeste do país. Somos do sudeste com muito orgulho, mas com um pé na região tão maravilhosa que é o nordeste e o norte do país. Xenofobia, não. Racismo, preconceito, regional, e seja ele qual for, também não. Isso é crime e tem que ser responsabilizado. Muito obrigado, deputados. Ok. Uma palavra ao deputado Leleco Pimentel. Uma palavra ao deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, o deputado Caporizo, que irá de até 11 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Primeiramente, já faz, na minha contagem aqui, 17 dias que nenhum parlamentar LGBT falou absolutamente nada a respeito da prisão dos 33 homens que estavam em uma sauna gay na Venezuela. Porque quando a homofobia é de esquerda, aí é a homofobia do bem e ninguém fala nada, todo mundo fica calado, porque sabe que o ditador da Venezuela é amigo do Molusco. Então, mais uma vez, o movimento LGBT se cala aqui dentro dessa casa. olha, eu fico muito impressionado com a quantidade de coincidências que envolvem crimes gravíssimos de assassinato no Brasil envolvendo a esquerda. O caso mais emblemático de todos, o caso do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que foi torturado e assassinado e oito pessoas envolvidas nesse caso, que seriam testemunhas ou investigadas de alguma forma, simplesmente morreram. seis delas assassinadas. Depois, veio o caso também do Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas. Todo mundo se lembra desse caso. Teve o caso do Bangkok, aonde pessoas que estariam relacionadas ao triplex, que falaram que não é do Lula. Essas duas pessoas também morreram de maneira bastante intrigante. Agora, o que chamou atenção essa semana é o caso da defunta mais chata do Brasil, Marielle Franco, constantemente utilizada pela esquerda para perguntar quem matou Marielle? Ué, essa resposta, a princípio, já existe. Se chama Rony Lessa. Esse teria sido o mandante, mas eu queria saber por que que essas mesmas pessoas, esses mesmos políticos, que tanto se preocupam com o caso Marielle, se calam misteriosamente a respeito dos cinco assassinatos envolvendo pessoas que seriam investigadas ou teriam algo a testemunhar a respeito do caso Marielle Franco. São eles, Edmilson Macalé, suspeito-chave do caso, foi morto. Ex-capitão Adriano de Nóbrega, suspeito de liderar o escritório do crime, morto. Sargento Luiz Cláudio Orelha, braço direito do capitão Adriano, morto. Hélio Senhor das Armas, executado a tiros esse aqui. Lucas Todinho, suspeito de clonar carro de Marielle, morto. E agora, a notícia da semana, ex-vereador Zico Bacana, que chegou a ser investigado na CPI das milícias, foi assassinado juntamente com seu irmão Jorge Tavares. Ele já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. E aí, de repente, um carro passou atirando e matou ele. Pessoas dentro de um carro passaram, atirando, mataram o ex-vereador Zico Bacana. Nenhum assalto não foi, simplesmente atirou nele e matou. A esquerda não vai falar nada? Aonde estão os parlamentares do PSOL, o pessoal do PT? eles são ótimos para levantar a bandeira. Ah, Marielle vive, vive enchendo o saco. Na hora de tomar uma postura séria, ninguém fala nada. Toda vez é a mesma coisa. É o tempo inteiro utilizando a imagem dessa senhora que infelizmente foi assassinada, tá? Infelizmente. E para a nossa felicidade também, que tem que ficar com o ouvido doendo de tanto ouvir falar dela. Aí, todo mundo está ali, levantando bandeira, mas toda vez que aparece o nome de alguém que está relacionado com o crime e está num caso claro de queima de arquivo, aí parece que ninguém tem interesse mais em saber o que aconteceu com essa mulher. Todo mundo se cala, mas a pergunta que realmente não pode calar e que eu não vou deixar morrer é outra. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Esgotado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. Palavra do presidente. A presidência se informa ao plenário que foi recebida nesta reunião a mensagem 47 de 2023 do governador do Estado que encaminha o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Do deputado João Magalhães, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Administração Pública. Do deputado Leonid Bolsa, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Esporte e renunciando à vaga de membro suplemento da Comissão de Administração Pública. Ciente, publique-se, cópia às comissões. O deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, indicando o deputado Leonid Bolsa como membro efetivo da Comissão de Administração Pública na vaga de João Magalhães. Ciente, designa às comissões, cópia às lideranças. Ainda, a decisão da presidência apresenta suas distribuições. Reforma o despacho anterior determina a anexação do projeto de lei 910-223 do deputado Duarte Bechira ao projeto de lei 713-223 do deputado Cásso Soares por guardarem semelhança entre si. Apresenta o termo do artigo 19, inciso 19 do artigo 82, de Mente Interno, deseguindo os seguintes membros da Comissão Interestadual Parlamentar dos Estudos e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, CIP Rio Doce. Efetivos, deputados Lela Viola, Zela Viola, Adriana Alvarenga, Enes Cândido, Céline Citroceu, Leleque Pimentel, suplentes, deputados Cristiano Silveira, Ricardo Campos, Tito Torres, Coronel Sandro e Tiago Cota. Designa às comissões. Comunicação, a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 133 do Regimento Interno os seguintes requerimentos. Números 2.780, 2.899 a 2.901, 2.903 a 2.908, 2.903 a 2.914 a 2.23, da Comissão de Segurança Pública. 2.919 a 2.921, 2.923, 2.924, 2.926 e 2.930, também de 23, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2023. Comunicações, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária do dia 3 do 8 de 2023. E Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária do dia 8 de 2023. Com muita alegria, estamos recebendo os alunos do nono ano do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste, para quem nós agradecemos e parabenizamos pelo trabalho. Parabéns e obrigado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento 2.840 de 23 do deputado Betão, solicitando desarquivamento do projeto de lei 402 de 2017. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento 2.936 de 2023 do deputado Deleco Pimentel, solicitando retirada de tramitação do projeto de lei 1097 de 23, que é guarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento 5.926 de 2023 do deputado Raul Belen e outros, solicitando a convocação de união especial para homenagear a Associação das Indústrias Sulco Energéticas de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimentos submetidos à votação. Votação do requerimento 210 de 23 do deputado Coronel Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento do deputado dos deputados que a prova penso como se encontram, está aprovado. Votação do requerimento 322 de 2023 do deputado Ricardo Campos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o deputado que a prova penso como se encontram, aprovado. Requerimento 432 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento dos deputados deputados que aprovam, como se encontram, está aprovado. A votação do requerimento 808-2003 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação do requerimento dos deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 874-2003 do deputado Eduardo Azevedo, que requer que seja encaminhado o diretor do Departamento de Transmínios Gerais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, na forma de substituir número 1, que apresenta, em votação, substituir número 1, deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 1.108-2003 da Comissão de Defesa do Consumidor, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação do requerimento dos deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 1.200-223 da Comissão de Transporte, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Tem votação do requerimento dos deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 1.392-2003 da Comissão de Direitos Humanos, a mesa da Assembleia opina pela votação do requerimento. Tem votação do requerimento dos deputados e deputados que aprovam, como se encontram. Aprovado. Votação do decreimento 1.414, de 2023, da Comissão de Defesa do Consumidor, na mesa da Assembleia Opina pela Aprovação do Requerimento, da forma do substituto número 1, que apresenta. Em votação, o substituto número 1, as deputadas e deputadas que aprovam, como se encontram. Aprovado. Votação do Requerimento 1.918, de 2023, da deputada Maria Clara Marra, a mesa da Assembleia Opina pela Aprovação do Requerimento, na forma do substituto número 1, que apresenta. Em votação, o substituto número 1, as deputadas e deputadas que aprovam, pensam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 2.217.223 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, os deputados e deputados que aprovam pensam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 2.241.23 da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, a forma substitutiva número 1, que apresenta, em votação substitutiva número 1, deputados e deputadas que aprovam pensam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento 2.261.23 da Comissão de Trabalho, A mesa da Assembleia também opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 2.365, de 23, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, da forma de subtítrio número 1, que apresenta. Em votação dos produtivos, deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.